Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 4 do 7 de 2024, vídeo de organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá o link pra lojinha do canal também, lembrando o portfólio, todas as operações feitas abertas no canal, na aba comunidades do YouTube, no arroba Investir com Sim, o Instagram e também no final de cada uma das análises ali com a posição do portfólio, de cada operação que está no portfólio. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume ok mais para baixo, mais fraquinho. Hoje a gente tem feriado nos Estados Unidos, o 4th of July, 4 de julho, então não temos mercado lá. O Lula mudando ali as falas, aprovando o corte no orçamento, falando em comprometimento com a responsabilidade fiscal, que nunca vai ser um problema e tal, não sei o que. Como reflexo a gente tem ali dólar, curva de juros, tudo caindo, basicamente bolsa subindo. Basicamente ali o que eu comentei algumas vezes, certo? É uma situação insustentável essa, tem umas seleções ali que vale a pena ver sobre azul e dólar dessa live dessa segunda agora, que é justamente isso que eu falo, certo? Eu faço ali um apanhado com a explicação geral de que o dólar eu não vejo nenhum problema, acho que por quê? Porque não é sustentável, a situação como um todo não é sustentável. O dólar não está no nível que está, os juros previstos, o futuro ali que é chute completamente, não está no nível que está com base em, ah, pensando estruturalmente o Brasil. Está com base nesse tipo de besteira, uma vez que ele recui ali a coisa começa a ir numa direção completamente contrária. Então, basicamente aqui acontecendo o que a gente falou que ia acontecer inúmeras vezes aqui no canal, certo? Zero motivo para desespero, para pânico. A galera realmente tem que ser menos frouxa aí com esse tipo de coisa. Planos de abertura de uma nova bolsa no Brasil, no Rio de Janeiro, está já no ano que vem. Isso aqui vale a pena ver o vídeo que o prefeito do Rio de Janeiro, agora me fugiu o nome dele, o prefeito do Rio de Janeiro fez falando da bolsa, porque o vídeo é engraçado para caramba, quando ele imita a Paulista, então é simplesmente divertido. Negativo para a B3, obviamente, eu tenho concorrência ali no setor que não tem concorrência nesse momento. Eu não vejo como vagamente sustentável duas bolsas no Brasil, o mercado brasileiro não tem volume para isso. Se você olhar os volumes que a gente tem agora com uma só, já são volumes ali, que em momentos de maior peso ali fica bem, bem, bem pouco trabalhável ali com essa quantidade de volume. Então, assim, é possível que sobreviva por algum tempo? Duas bolsas é possível, mas acho que não sei se é o tipo de coisa que tem sustentabilidade ali para manter com interesse de uma operação de bolsa de valores, duas no Brasil. A gente tem um mercado mundial que funciona bem com duas bolsas, a Nasdaq, a NYSE, a New York Stock Exchange, que é justamente o centro nervoso financeiro do planeta. A gente não tem qualquer comparabilidade de uma bolsa, de um cenário daquele de dinâmica econômica, financeira com o Brasil. Então, assim, eu vejo como um esforço jogado em uma direção um pouco relevante. De qualquer forma, vamos avaliar aí. A PMI, o Purchase Manager Index, global, composto, divulgado pela S&P, indo de 53,7 para 52,9 em junho. O PMI de serviços nos Estados Unidos, S&P também, indo de 54,8 para 55,3, leve aumento, mas, assim, em níveis fortes. O PMI composto americano, S&P, indo de 54,5 para 54,8. Aqui no Brasil, o PMI de serviços, S&P, 55,3 para 54,8, algum arrefecimento. E o composto, serviços em industrial, indo de 54 para 54,1. Então, um leve aumento ali, puxado mais pela melhoria no industrial. A geração de empregos nos Estados Unidos, non-farm, abaixo do esperado, 150 mil postos. E a gente teve lá um aumento também no pedido de seguro-desemprego. Está a produção industrial no Brasil, uma queda de 0,9% mês contra mês, uma queda de 1% no ano contra ano. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, XP, Minerva, Alpargatas e Azul. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí hoje, possivelmente, em short. Valeu, galera. Beijão!